Das partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, até o fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vai ter o elenco completo. Não vai ter. Por sessão de jogadores para seleções internacionais. Sim. É justo isso? Daqui a pouco eu não vou me entrar nesse tema, né, Pascozinho? Daqui a pouco, né? Não, eu só quero te fazer uma pergunta. É justo isso? Você, torcedor do seu time, seja lá qual for, do Fortaleza, da Chapecoense, seja lá qual for, dos 20 no Campeonato Brasileiro. Se fosse o seu time, você ficaria feliz? Metade do Campeonato você não ter o seu time titular? Não é estranho? É. Pois é. Agora olha ali, contagem regressiva para o Atlético ou o Flamengo ainda incomoda? E aí, Lugano? Qual a sua análise? Não, eu acho que o Flamengo ainda vai incomodar. Eu não tinha essa estadística, 45% de jogos sem o elenco. achou que é injusto, né? Totalmente, não sabia. La verdade é que o Flamengo tem razão em reclamar. Mas a nível mundial, é a grande reclamação dos grandes times, né? Eles são castigados muitas vezes por ter os melhores jogadores. Isso não só acontece em Brasília, acontece na Europa, em muitos países, né? Mas, obviamente, que 45% dos jogos não ter todo o elenco é uma vantagem, né? Não sabia isso, não. Acaba de ficar sabendo por você. Então, deixa a raciocinar. Porque agora mudou o meu discurso. Não, mas não é só do Flamengo, não. Do Atlético Mineiro também. Sim, também, também. O Atlético também tem uma cheora. O Arana é convocado. O Arana tem jogador na seleção na Venezuela. O Hulk foi convocado. O Savarino foi convocado. O Júnior Alonso foi convocado. O Júnior Alonso foi convocado. É, também tem isso. O Atlético também tem jogadores convocados. Você vai juntando tudo isso, entendeu? Só que o Flamengo tem mais jogadores convocados. Tem mais. Acho que, num paralelo, acho que eles são equivalentes entre Atlético e Flamengo. O Palmeiras tem sempre três, né? Às vezes quatro. Mas três, costumeiramente. O Flamengo tem quatro, às vezes cinco. Sim. O Atlético tem quatro, às vezes cinco. E isso faz muita interferência. Mas aí, Pascoal, vou tocar aqui a bola. Estamos falando de Atlético, que venceu o Inter, que está disparado na liderança. E que tem, realmente, uma enorme possibilidade de ser campeão brasileiro depois de 50 anos. Mas o Flamengo está vivo na competição. Vejam bem. O Flamengo terá agora três jogos pela frente, sem esses jogadores aí que estão servindo às seleções. Bragantino em Bragança, Fortaleza em Fortaleza e Juventude no Maracanã. Caso não aconteça nenhuma lesão, olha o time que o Flamengo deve colocar em campo. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira. E Felipe Luiz. William Arão, Andréas Pereira, Vitinho, Michael, Pedro e Bruno Henrique. Não dá para encarar, não? Dá para encarar ou não dá? É o que nós vamos continuar conversando daqui a pouco, depois do intervalo. E tem retaliação ao Flamengo, segundo o presidente Rodolfo Landim. Tudo isso na sequência aqui. Enxergar. Seriam os clubes que votaram a favor? Não sei, porque assim, ele falou, com a CBF nós até conseguimos conversar. Mas com a outra CBF a gente não consegue e a gente não vê, não enxerga. Ou seja, ele diz que há uma outra força paralela agindo no futebol brasileiro. E ele foi claro. O Flamengo está sendo retaliadozinho. Ele está no seu direito, né? Porque o Flamengo queria a volta do público. Se reúne a CBF com 17 clubes. O Atlético Mineiro e o Cuiabá não participaram. E todos esses dizem, ameaçam de não entrar em campo, não pode ter. Tem que voltar todo mundo junto. Perfeito. Então não tem público. Aí agora, no final de semana, o jogo do Santos e o Fluminense foi adiado por quê? Porque não podia ter público. Não podia ter público, exato. O Palmeiras preferiu jogar e jogou sem público. Então voltou torcida e um clube não voltou com torcida. E o outro adiou o seu jogo. Então essas forças começam a aparecer. Por que que naquela época se juntaram e falaram que tinha que voltar todo mundo junto? Agora volta uma parte, o outro é adiado, o outro prefere jogar sem público, até para não misturar muitos jogos lá na frente. O Landim também reclama pelo seguinte. Lá atrás, jogos do Flamengo e de alguns times foram adiados por causa de convocação. Aí agora o Juninho, na convocação oficial, pega o microfone e fala, os times que vão ter jogadores vão ter seus jogos adiados. Aí passam alguns dias, alguma semana, e aí volta atrás que vai ter os jogos. Então, nesse sentido, o Landim tem todo o seu direito de reclamar. O Flamengo foi prejudicado, vai ser prejudicado. Por mais que você escalou um time maravilhoso, mas a gente está falando de vários jogos. Numa sequência de jogos, para mim, mais difícil do que a do Atlético. Por mais que o Atlético também vai ter seu time desfalcado. Mas, com todo respeito, o Atlético vai pegar o Chapecoense, depois vai pegar o Ceará em casa. O outro jogo não vem na minha mente. Mas o Flamengo pega times que estão na parte de cima da tabela. Fortaleza fora de casa, Bragantino fora de casa. Equipes que estão brigando pela ponta da competição. Então, o Landim está no seu direito. Há uma briga declarada, ou não se comunicam, ou não se entendem, já há algum tempo. CBF com a diretoria do Flamengo. Às vezes, erros da diretoria do Flamengo. Às vezes, erros da CBF. Agora, o principal, para mim, é quando ele fala uma outra CBF. Aí, qual seria essa outra CBF? Força dos clubes contra o Flamengo? Há, de repente, candidatos que estão ali por fora, ou ex-pessoas importantes da CBF? Não sei. Ficou meio no ar isso, João. É, isso chamou realmente muita atenção. E a sequência do Atléticozinho? É Chapecoense, lá em Chapecó. Ceará, no Mineirão. E o Santos, no Mineirão. São os próximos três jogos do Galo aí. Realmente, isso aí... E é claro que não serei leviano aqui. Claro que vem coisas na nossa mente. A gente pode pensar aqui várias coisas. Mas não vou falar, porque não tenho como provar. Mas a gente pode pensar em algumas situações. E ele diz que existem forças no futebol brasileiro que estão aí trabalhando para atrapalhar o Flamengo e retaliando o Flamengo. E o Renato Gaúcho, ontem, também falou sobre isso lá e apoiou o presidente. Mas eu acho que as datas chifras deveriam ser cumpridas. O Flamengo, ele está disputando três competições. O Flamengo, a cada três dias, é uma decisão que nós temos. Independente da competição que a gente joga. Nosso grupo é muito bom. Sempre elogia. Vou continuar elogiando. Agora, nós temos quatro jogadores que estão servindo à seleção. Dois no Brasil, um no Chile, um no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiários são os nossos adversários. Quem perde muito com isso é o Flamengo. E como eu falei, a cada três dias nós temos uma decisão. Então é difícil de entender certas coisas. Mas eu volto a repetir. O presidente já fez sua colocação. A minha colocação é igual do clube. Porque, no momento, o Flamengo tem sido muito prejudicado. Pois é, o Renatão se pronunciou aí, Pascoal. E apoiou a fala do presidente. Eu continuo com a minha visão. Eu critico o Flamengo quando tenho que criticar e tenho que analisar o fato quando ele acontece. Critico o Flamengo quando ele tenta voltar, treina escondido. Critico o Flamengo quando força a mão para voltar ao campeonato. Critico o Flamengo quando quer voltar público só para ele. Critico o Flamengo em situações pontuais. Mas sou obrigado a reconhecer que o Flamengo é prejudicado. Sou obrigado a reconhecer que o Atlético Mineiro é prejudicado. Claro que eu sou obrigado a reconhecer. Isso aí é um fato. Quem não notar isso, não está presente nos acontecimentos. O Atlético tem quatro jogadores nas seleções. Sim. Perfeito? Um para a seleção brasileira e três seleções da América do Sul. Sim. O Flamengo tem dois na seleção brasileira, um na seleção do Uruguai. E um na seleção chilena. E um na seleção chilena. Isso. Quatro jogadores. Perfeito? Sim. É correto? É correto? Você com menos quatro. Você vai dizer, o time do Flamengo é bom? É bom. É bom. O elenco do Flamengo é bom? É bom. Mas o demorchado... Nessa eu acho que o Atlético não perdeu quatro não, hein? Não, Zinho? Dessa vez não? Não, o Savarino não foi convocado. Ah, ele está voltando de lesão. Não, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. O Zinho lembrou. São três. Titular, titular, o Atlético vai perder o Arana e o Júnior Alonso. É. Júnior. A Almeida perde o Piqueiresse, perde... Perde o Piqueiresse, perde... É, o Everton e o Gustavo Gomes, né? O Everton e o Gustavo Gomes. O Everton e o Gustavo Gomes, perde três. Pede três. Também perde. Eu não acho correto. Eu não acho correto. Ele perde mais do que o Atlético. Porque o mundo inteiro para porque... O Lugano estava falando... Ah, até o Gajardo estava reclamando lá na Argentina. O Julián Alvarez, do centroavante. O Julián Alvarez, né? Então, todo mundo reclama. Porque, agora você vai dizer o seguinte, as seleções são importantes, a disputa eliminatória é importante, é muito importante. Então, os clubes têm o direito de reclamar também. Eu, nessa, estou alinhado. Se o Atlético reclamar, se o Palmeiras reclamar, se o Flamengo reclamar, eu estou alinhado, eu estou alinhado com eles. Porque eles têm inteira razão de reclamar. Mas quem está reclamando é o Flamengo. Eu não sei qual é a força oculta. É. Onde é que está essa força oculta? E uma coisa me chama a atenção, Pascoal. Quem está reclamando é o Flamengo. Os outros que têm também jogadores convocados... Mas o Flamengo já deu letra no dia. Não estão se pronunciando. Vamos tocando o nosso barco aqui. O Braz falou outro dia que tem três campeonatos, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e o Flamengo disputa a eliminatória da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também. E está certo. Está certo. Lugano, e aí? Sua visão sobre essa história? Primeiro que sempre futebol, política e bastidores tem muito a ver. Sempre teve essa puxa interna entre clubes, confederações. Então, eu não duvido que o que falou o presidente do Flamengo tenha a ver. Porque nos últimos anos até o Flamengo se tem posicionado diferente em muitas questões. A diferença de você, eu não acho tão errado em muitas coisas que o Flamengo se posicionou. Mas o que eu não gostaria é que o jogador fique na fé, né? Eu já fui jogador e fui convocado... O jogador fica na frente disso, né? Então, já fui convocado para a seleção tantas vezes e sempre, essa polêmica e o jogador fica no meio, que vai, que não vai, que vai dar a mão do clube. Se você ameaça não ir, você vira pessoa não grata em seu país. Então, o mínimo que o futebol e os jogadores merecem é as reglas claras, né? Começo do ano, como vai ser? Vamos lá. Vai ter jogo em data eliminatória? Não vai ter. Esta data sim, esta não. Uma coisa que temos que entender é que o Brasil é diferente a qualquer país do mundo em quantidade e qualidade de jogador. Não se pode comparar o Brasil a nada, porque aqui tem mais jogos, mais jogadores, mais time, o país é maior, mais viagem. Então, o calendário aqui nunca vai ser igual a de Inglaterra, a de Espanha, a de Itália, a da Argentina. Vocês são um país diferente. Eu cheguei num país diferenciado nesse aspecto, né? Para bem e para mal. Então, o que eu gostaria, sim, é que quando se comece o ano, seja a regla clara, né? Então, todos os times, os jogadores saibam que tal rodada, tal data eliminatória, a Copa América, Olimpíada, vão ter esta reglamentação. E todo mundo joga com as cartas brancas, né? Para depois não ter, bem, estas brigas de bastidores que todo mundo sabe que tem muita troca de favor e também, obviamente, muita vengança, né? Porque futebol e a vida é assim. Sim, e é uma data FIFA e aí o clube se vê obrigado a liberar o jogador. E é diferente da situação da Olimpíada, que não há uma obrigação de liberar. Mas sabe quantas vezes aconteceu que um jogador chega no limite de uma construção e o clube força você a baixar a convocação? Aí você não joga na seleção e está jogando, você pensava para o seu clube. Aí você vira inimigo no seu país. Ah, se você vai machucar o seu país, você vira inimigo no seu clube. Porque está pagando você. Por causa do Pedro na Olimpíada. É, mas tem o outro lado. É, mas tem o outro lado. A gente toda a rolar é contra o país do mundo. Às vezes o jogador, e tem o exemplo do Arrascaeta, por exemplo, o mais recente. O jogador volta machucado ou se machuca na sequência. Também, daí você vira inimigo no seu clube. Aí a torcida fica na bronca. Savarino voltou machucado da Venezuela. Savarino voltou. No final do dia, o jogador... Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila. E vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro. O maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. E o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.